Bom dia, lindo dia né gente? 29 de fevereiro não, 29 de março Priscila, já estamos em março finalizando esse mês 29 de fevereiro, passou, que é aquilo né gente, a gente sabe que começa agora todas as segundas o Frente a Frente então a gente já aqui está a postos para mais um momento, onde a gente vai conversar com o nosso coach, pastor, palestrante Marco Cipriano que vem sempre né, nessas segundas a partir das 11 da manhã para mais um Frente a Frente, esse momento de interatividade, de aprendizado, de conhecimento e claro, hoje conforme a gente já havia feito também na semana passada, vamos dar aquela iluminação, aquele momento de paz, de amor de alegria para você, porque toda semana a gente tem aí que conversar, colocar realmente aquele sentimento bom no coração e poder prosseguir. Então eu agradeço aí a todos, o Antônio Gabriel que está conosco, obrigada, vamos aí um dia sim poder participar aqui, tá? Manda uma mensagem no nosso chat aí que vai dar certo sim, tá Antônio? Mande aí porque agora é o momento, estou aí aguardando o nosso amigo Marco Cipriano A Vivi Laços também que está conosco, obrigada A doutora Giocele Landim está conosco, muito obrigada Também ao professor Sayu, que é todos que estão conosco Nesse momento, continue aí Nesse Frente a Frente Oi Bom dia, tudo bem Marcos? Bom dia, como vai você Tri, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus Estamos aí nessa manhã Até tinha falado, estou retroagindo Falando fevereiro, que nada gente A gente já está em março 29 de março De olho em abril Então, sabe o que eu acho Marcos? Porque eu pensei em fevereiro Porque em abril, logo no comecinho Eu já vou mudar de idade Eu não quero muito não, sabe? Porque a gente não está fazendo muita coisa Está ficando mais velho na idade no papel Não está dando certo Ah, mas que legal Pri, abriu esse aniversário? Sim, dia 2 Olha aí Dia 2 Olha só que bacana Vamos cantar parabéns, né? Para você aqui A semana de alegria, né Marcos? Onde a gente sempre inicia Com um bom momento Um lado espiritual também Que é muito importante a gente Poder ajudar, né? Porque estamos, né? Todo esse momento que a gente vive Semana em cima de semana Trabalho E a gente talvez não está Tão focado em Deus E nessa nova roupagem A gente vai iniciar o Frente a Frente aí Também elevando os nossos pensamentos Ao nosso Senhor Que é aquele que conduz a nossa vida Que nos orienta Nos ilumina com certeza E que não vai Que nos dará com certeza Essa força para continuarmos É verdade, Pri É um momento quando é que Não só o Brasil Mas o mundo, né? Está passando um momento A gente entende Que é um momento difícil Que nós estamos vivendo Momento onde Que a nossa fé A nossa confiança Tem que estar muito focada em Deus Porque senão A sua mente vai ficar muito ruim Você pira Então a nossa fé A esperança A confiança Sabe? Em que que você acredita O que que te trouxe até aqui O que faz com que as coisas Aconteçam na sua vida Então, quem que é? Em Deus Então hoje nós vamos começar Eu gostaria de deixar Para todos os nossos ouvintes Salmos 121 Salmos 121 É um salmo de Davi Onde que eu já começava Dizendo assim Ergo os meus olhos Para o monte De onde me vem o socorro? Então, esse momento É o que a gente precisa Saber de onde vem o socorro E o interessante É que Davi Ele faz a pergunta E responde O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Então, essa é a confiança Que todos nós devemos ter Sabe? Quem que pode nos ajudar? Muitas das vezes Eu não sou da área da política Eu quero ficar brigando Com política Eu quero que o Bolsonaro Ou o Luiz Inácio Cara, às vezes não é a sua área Tem gente que vai cuidar disso Que você possa focar Nos seus objetivos E focar em Deus Quem vai? Quem pode socorrer A nação brasileira hoje? É Deus Nós não temos como Nós dizer que está tudo bem Não, não está Não tem como a gente dizer assim Puxa vida Então quer dizer que agora Eu tenho fé em Deus Eu estou sem medo? Não Você tem fé Mas o medo Ele não pode sobrepor A sua fé A sua fé Tem que estar Acima do medo Então Nós nesse momento Aqui no Jornal Panorama Eu aqui O Marco Cipriano Todos nós Nós queremos dizer Para você Que nos acompanha Para manter sua mente Brindada em Deus A sua fé em Deus Crendo que tem jeito Crendo que tem esperança Independente da sua crença Eu sou evangélico A Pri é católica Mas nós somos cristãos Sabe? Então assim, olha Todos nós Voltados para Deus Pedindo para que o Senhor Deus Deus nos abençoa Hoje, inclusive Dia 29 A nação inteira Tem um post aí Nas redes sociais Do Jair Bolsonaro Convocando a nação inteira Como presidente Como presidente da nossa nação Em exercício Convocando a nação inteira Para um jejum Para uma oração Então que cada um de nós Possamos ter essa convicção De confiar em Deus De pedir o socorro ao Senhor Sabe? Na minha profissão Você está trabalhando? Agradeça a Deus O seu trabalho está de portas abertas? Agradeça a Deus Seja grato a Deus Ah, mas o meu não está de portas abertas Olhe para que Deus Peça para que Deus Te dê uma estratégia Nós vamos fazer uma oração Para que não falte nada Na tua casa Não falte nada No seu lar Sabe? Que essa doença Não chegue até você Que essa praga Não chegue até a tua casa Né? Porque nós cremos Nas Sagradas Escrituras Onde é que diz Que mal nenhum Chegará até a nossa casa Ah, Marco Mas olha Saiba que Deus Está no controle de tudo Deus comanda tudo Então nós Temos que exercitar A nossa fé Né, Pri? Exercitar a nossa fé Buscar em Deus Esse apoio Buscar em Deus Esse refrigério Pedir para que Deus Nos abençoe Sabe? E repreender essa praga Esse mal Que nós estamos vivendo Porque se todos nós Nos unirmos em oração Eu tenho certeza Que Deus vai nos ouvir Então nós estamos começando Hoje a nossa live Com essa palavra De fé E de esperança Para você Ore Busque a Deus Sabe? Mantenha a sua fé Ah, mas o que vai acontecer? Tem gente, Pri Que não vai dormir Antes de ver o boletim Sabe? Já está ficando Meio Neurótico, né? Você quer saber Quantos que morreu Não, ore Ore por essas pessoas Inlutadas Pelas famílias Inlutadas Tem sim Vamos orar Para as pessoas Que estão nos hospitais Para os cuidadores Quantas pessoas Que estão sofrendo Quantas famílias Aqui na nossa cidade Conhecidos nossos Muitas das vezes Vamos orar Mas não é o caso De eu ficar correndo atrás De querer saber Quantos que morreram hoje Quantos que morreram E amanhã vai morrer Não Mantenha sua mente Você está vivo Tenha empatia Celebre a vida Sabe? Ou graças a Deus Eu amanheci Está ouvindo Mas celebre a vida Celebre em Deus Busque em Deus Se não Graças a Deus Eu estou vivo Eu consigo Me regozijar em Deus E tenha empatia De orar por essas Outras pessoas Não é, não é, Pri? É por aí, não é? Com certeza, Marcos Ainda mais Colocando, né? No local No pensamento Olha Se eu passasse Por aquela Por esse tormento Por esse Né? Por essa doença O que eu faria? Será que eu receberia o apoio? Então, gente Não é que eu estou falando aqui Pregando Ah, faça visita Pelo contrário A gente tem tantas mídias Né? Meios de você conversar Com a pessoa Sem ser fisicamente presente Mas dê o apoio Dê o apoio na palavra Talvez o apoio também Até de alimentos Né, Marcos? Que a gente vê tantas pessoas Passando por necessidades E você Como cristão Que está aí Acompanhando Frente a frente Se você possa Né? Doar Esse A essas famílias A essas pessoas Um bem O alimento Principal Né, Marcos? Que quantas pessoas Aqui Talvez a gente não veja Aqui na nossa região Tão Né? Explícito Mas em outras localidades A gente está vendo Quanto é Difícil Você Não ter o alimento Para levar Para a sua família Não ter, né? Porque não tem muito As oportunidades O emprego O trabalho Então vamos orar Pedir o clamor Que o Senhor Tenha misericórdia De nós E que se a gente Como, né? Cristãos Podemos ajudar Vamos fazer a nossa parte Porque o pouquinho Que a gente faz É muito, gente Cada um Tem que realmente Valorizar essa parte também É verdade É verdade Muito bem lembrado Porque muitas das vezes Nós É um apoio Que você pode mandar Pelo WhatsApp Uma mensagem Que você pode ser solidário Uma cesta básica Que você pode ajudar Puxa vida Às vezes eu não posso Dar uma cesta básica Mas eu posso dar Cinco quilos de arroz Já ajuda Já posso dar Uma lata de óleo Né? Posso já ficar Com aquela Com aquela criança Que a mãe Ou o pai Muitas das vezes Tá lutando Com essa enfermidade Eu vejo, Pri Que isso Vem nos mostrar O que a gente Tem que perguntar O que eu tô Aprendendo com isso Qual que é O aprendizado Que isso me traz Eu tô me tornando Um ser humano melhor Eu tô conseguindo Ser mais empático Mais solidário Será que a dor Do outro Tudo aquilo Que eu aprendi Na vida Será que a dor Do outro Toca um pouquinho Em mim Será que eu ainda Tô sensível A isso? Ou tem pessoas Que é muito Insensível Né? Ela não ora Ela não pede É o Rick Entrou aí Um abração O Rick O Rick é o presidente Da nossa Câmara Que vai pedir Deus te abençoe Deus te conduz Nesse caminho O nosso presidente Da Câmara dos Vereadores O que a gente Traz Pra nós O que eu faço Como que eu busco Como que eu ajudo Isso mexe Isso mexe comigo Eu acho que esse Tem que ser o aprendizado Olha o que o mundo Virou É legal Mexe comigo Eu tô tendo empatia Eu tô sendo solidário Eu tô orando Eu tô pedindo Pra que Deus Abençoe alguém Muito bem colocado Por você E pra gente terminar Pra nós entrar No nosso tema De hoje Né Tri? Que tem também Tudo a ver Gente É porque Deus Iluminação Né? Realmente tem tudo a ver Que logo logo A gente vai entrar No nosso tema E você vai aplicar Exatamente Não esquecendo Que ainda nós temos A nossa coluna Toda semana Sai aí a nossa coluna Com o artigo aí Direitinho Sem essas interferências Mas você também Pode ouvir no Spotify Não é isso? Você pode ouvir no Spotify Você pode seguir aí Que tá tudo bacana Ó O Senhor te protegerá De todo mal Protegerá a sua vida O Senhor protegerá A sua saída E a sua chegada Desde agora E para sempre Deus Chame Deus Deus vai te proteger Meu amigo Mantenha a sua mente positiva Mantenha a sua fé Em exercício Pedindo para que o Senhor Te abençoe Te dê uma estratégia Na sua empresa No seu emprego No seu lar Que você busque em Deus Tá? E vamos fazer uma oração Universal agora Para todo mundo Vamos orar o Pai Nosso O que você acha? Sim Todo mundo A gente entra Olha O Pai Nosso É uma oração universal Uma oração Um modelo de oração Que Jesus ensinou Os seus discípulos No Pai Nosso O que você tem que entender? É um modelo Porque no Pai Nosso Não está escrito Livrai-nos do Corona Livrai-nos do Dá E traz o nosso alimento Livrai-nos do todo mal Mas você Quando for orar Esse é um modelo De oração Você pode orar Para Deus Abençoar a sua família Abençoar a sua casa Seu emprego Seus patrões Seus funcionários Sabe? Te livrar desse mal Livrar a sua casa Amém? Então Então vamos Vamos Pai Nosso Que estás em pé Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós Temos perdoado A quem nos tem ofendido Livrai-nos do mal Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Amém Porque a Marlene De Airoca Está conosco Aqui pelo Instagram O Rick A Marilene Aqui também O Rick Que é presidente Da Câmara Aqui de Baipendi Muito obrigada A todos os outros Que estão aqui Conosco Pelo Instagram Também vou agradecer Lá o pessoal Do Facebook Quem está conosco É Luiz Aparecido Furtado Ele que é de Franco da Rocha No interior de São Paulo Muito obrigada Aí Luiz A Lourdes Alves Também comentou Aqui com a gente Bom dia A Dona Sônia Bom dia Também aqui conosco Bom dia Dona Sônia A Rita Brasiel Também colocando aqui Bom dia Me deu um parabéns Antecipado Obrigada aí Rita Ela que foi ganhadora Da nossa promoção Relâmpago Aqui no Frente a Frente Ela mandou Aí a sua foto Agradecendo também Essa parceria Da Fashion Art Não é pelo nome O Marcos Fascinarte Fascinarte Fashion Art Fascinarte Que destinou Esse prêmio Tão legal Que ela falou Que caiu Como uma luva Então aí A Rita Fez seus agradecimentos A gente também Colocou nas nossas Redes sociais Então a gente Agradece A todo mundo aí E ela também Comenta que Deus É Não está Acima de nós Ele está No meio De nós Aleluia É o comentário Aqui da Rita Brasiel Muito obrigada Rita E ela que é de Santa Rita de Jacutinga Olha aí É Nós tivemos aí A presença Do nosso parceiro Da Fascinarte Semana que vem Vamos ter outro sorteio aí Viu Com eles Que legal Então Vamos já Falar pro pessoal Que está assistindo O Hoje O Frente a Frente Vai ficar ligadinho Hein gente Não vão perder não Que a oportunidade É maravilhosa Ainda mais Pra todo mundo Que acompanha Quer se presentear Quer dar de presente É maravilhoso Verdade Verdade Eles vão estar aí Com a gente Novamente A todo mundo Que está aí Um abraço Pessoal que está No Facebook Também Sabemos O pessoal Que vai estar Ouvindo depois Sinta-se abraçado Sinta-se com fé Em Deus Aqui é o nosso objetivo Jornal Panorama Aqui no Frente a Frente Com o Marco Cipriano E todo jornal Panorama O objetivo É te manter Informado E pra cima Nós queremos você Vivo Eu não Eu sou Eu sou Nós queremos você Vivo Então Vivo Com a sua saúde Em dia Saúde mental Saúde emocional Saúde espiritual Esse é o nosso objetivo Então Chama todo mundo Ouça aí Toda a programação Jornal Panorama Que sempre tem Só coisa boa Pra você Você vai se sentir Muito bem Não é? E falando em coisa boa A gente inicia O nosso Frente a Frente Também falando aí Claro Do nosso tema Se não o pessoal Vai falar Priscila Marcos O que que é? Então olha gente Não administre Seu tempo E sim Administre A sua vida Exatamente Exatamente Por quê? Porque todos nós Deus concedeu A todos nós O que? 24 horas Então a Priscila Tem 24 horas Eu tenho 24 horas Você tem 24 horas Como você vai ficar Administrando o seu tempo? Você tem que administrar A sua vida Você diz Eu não tenho tempo O que que você precisa fazer? Eu não tenho tempo Como que alguém consegue Produzir e você não? A pessoa às vezes Dentro de uma empresa Um consegue Outro não Por quê? Porque ela fica tentando Administrar tempo Administre a sua vida Porque cada um de nós Temos essas 24 horas E um grande pensador Já disse que o tempo É a moeda Mais preciosa Que nós temos Olha aí Então Ao Rick Dando bom dia Bom dia Rick Bom dia Rick Obrigada Por estar acompanhando É o Rick É um grande Empresário Além de Ser o presidente Da Câmara É um empresário Da JR Rações De Baipendi Uma agropecuária Que tem duas lojas Na cidade E é também O nosso coordenador O nosso presidente Da Câmara Dos vereadores Que Deus abençoe Parceirão aí Nós Com certeza Que Deus abençoe A Maria Silberan Ama suas lives Legal Marisa Muito bom Que legal gente Esse compartilhamento Essas expressividades Aí gente Muito obrigada Isso mesmo Acompanha aí Comente Que a gente Ama muito mais Né Marcos Quando a gente vê Os comentários O pessoal colocando Muito obrigada A todo mundo aí Exatamente E ó E aprenda aí Depois deixa Seu comentário Lá também Na coluna Então Administre A sua vida É porque Porque o tempo Você não pode Administrar Você não consegue Ficar administrando Seu tempo Porque você só tem 24 horas Então O tempo Ele é finito Sabe O tempo é finito Então Traga isso pra você O que você tem que fazer Como que você vai Administrar a sua vida Criando uma coisinha Básica Rotina diária O que eu vou fazer Hoje 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 eu planejo Não Porque a gente sempre Tem que colocar Em mente Deus Mas assim Acordei Vou fazer minhas atividades Vou já Tenho Frente a frente Eu tenho que terminar Vou falar Até por rica A matéria Da Câmara De Baipendi Vou finalizar Hoje Já coloquei Como meta Então A gente já Tá administrando O tempo Olha só Caio e Igual Já tá aí Com a matéria Da Câmara Então O que você faz Existe O velho E bom Caneta E papel Às vezes A pessoa Fica perdida O tempo Passou Eu não fiz Nada Mas por quê Porque você Tentou administrar Tempo Administra Sua vida Ó Vou fazer Hoje eu tenho Duas sessões de coach Uma inicia Às 14 horas Então agora Meio dia Eu tenho Que estar almoçando Então Prepara Já tá preparado Vou sair Vou me deslocar Você tem que saber Às 17 horas O que eu vou fazer Às 18 Às 19 Anotadinho Por quê? Porque aí você consegue Administrar a sua vida Do que você tem que fazer Amanhã O ideal Que consiga Administra Até a sua Semana Inteira Isso é importante E aqui Marcos Não 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 te cortando Mas igual aqui No jornalismo Que é muita coisa Ao mesmo tempo As principais A gente coloca no quadro Que se não Sem querer Marcos Dá um Belete na mente E some O que eu tenho que fazer Não fica aí procurando O que tem que fazer Não Anota Gente Isso aí É o principal Anota Tudo Tudo Porque aí você vai se Orientar E seguir Esse caminho É verdade Mantenha anotado Porque muitas das vezes Acontece algo inesperado Seu filho Começou a chorar Ou de repente Você recebeu um telefonema Quer seja bom Quer seja ruim Aí a sua tarefa se perde Então mantenha Anote o que você tem que fazer Então administra a sua vida Como você consegue fazer Tanta coisa Como que tem gente Que trabalha Estuda É dona de casa Olha só que coisa interessante Então aí Alguém já compartilhou Legal Marcos Jornal Panorama E nós lá Marcos Cipriano E Jornal Panorama Então você precisa Colocar A matéria sua Do que você tem que ser feito Para que você tenha Uma produção Durante o seu dia Porque é tão bonito E pessoas de sucesso Elas têm o tempo dela Produtivo Têm uma vida produtiva Elas não são ansiosas Trabalha Faz um curso à noite Quer seja por internet Assiste uma palestra Lê um livro Mas como que você consegue Tudo isso Vai à igreja Tem comunhão Com a sua responsabilidade Ela é produtiva E tem gente Que infelizmente Só arruma desculpa E quem é bom Em desculpa Não é bom Em mais nada Isso é verdade A gente muitas vezes Se adapta A ficar só dando desculpa Então ó Quem é bom Em desculpa Não é bom Em mais nada Então você Traga isso Também Para a sua vida Administre Anota Sabe Agora existe pessoas Que administram Mal O seu tempo E normalmente Elas têm Três erros básicos Três erros básicos Nós vamos compartilhar aqui De pessoas Que administram Mal O seu tempo O primeiro erro É que elas Desvalorizam A sua singularidade Fazendo aquilo Que os outros Desejam Que ela faça Então Tem gente Que Não valoriza Ela só quer fazer O que o outro Quer que ela faça E não faz O que ela precisa fazer Você E só você Pode determinar Como que essa moeda Do tempo Pode ser usada O tempo É a moeda Mais valiosa Da sua vida Você E só você Pode determinar Como que será usada Essa moeda Então é você Que tem que determinar Você tem que ter Essa autoresponsabilidade Igual a Marisa Colocou aí Eu faço tudo pensado É isso Anotou O que que eu vou fazer O que que eu vou produzir E se pergunte Se pergunte sempre Eu não poderia Estar fazendo mais Sim Como que eu poderia Melhorar Porque o que que é viver Nós queremos viver Ninguém quer morrer Mas olha Tem tanta gente morrendo Infelizmente Estamos vivendo Esse período nosso Já falamos aqui Já oramos Já profetizamos A bênção Agora vamos aqui Pro lado racional Do negócio Por que viver O que que é viver Pra você Sabe É uma perguntinha Que você tem que fazer Por que que tá morrendo O João Tá morrendo o Zé Tá morrendo a Maria E Deus tá permitindo Que eu fique vivo Pra quê Por que que eu quero Continuar vivendo Eu me pergunto Pra você ser mais produtivo Ajudar mais pessoas Você quer continuar vivendo Pra viver um reclamão da vida Acordar 11 horas da manhã Não produzir Ficar aí Tomando tempo Conta da vida dos outros Então administra o seu tempo Administra a sua vida Porque o tempo Você não vai conseguir administrar A Pri ó Mês que vem Aniversário Quer dizer Mais uma primavera Daqui a pouco Mais outra Mais outra Daqui a pouco Já não vai ter mais A mesma força Que se tem hoje É natural Não É normal mesmo O que que a gente arruma É ué E a vida O tempo Como que eu tô administrando Será que eu estou administrando Da melhor maneira Então ó Aqui gente A gente tá aprendendo demais Eu tô só ouvindo Nós estamos juntos A gente troca diferença Porque como líder O que que você deseja Como líder Como que você administra A sua vida O que que você quer fazer Você quer fazer diferença Na vida das pessoas Como pai Como mãe Como cônjuge Como esposa Ou como marido Qual que é a diferença Que eu faço Não Eu quero viver uma vida O tempo que eu tenho É pra brigar É pra discutir É pra desunir Tempo no seu trabalho O que que você faz O que que você soma O que que você acrescenta O que que nós fazemos O que que nós acrescentamos Na vida das pessoas Então tudo isso São a administração Que a gente faz Da nossa vida Você quer deixar um legado Ó Tem uma frase Que ela é meia pesada Mas tem a ver com a administração Do tempo Não faça Não faça O seu pastor Ou o padre Ficar mentindo Em volta do seu caixão Viu Né É Ah Foi uma pessoa boa Deixa um grande legado Uma pessoa muito boa Muito produtiva Muito legal Nossa Pai do céu Que a pessoa Foi uma boa Que foi Ó Não faz isso Seja Enquanto você pode Enquanto nós temos o ar Enquanto nós respiramos Esse ar maravilhoso Enquanto Deus O Deus Se dom da vida Enquanto nós Olha que delícia Você tem um teto Você está podendo Nos ouvir aí Ou ler Então olha que maravilha Olha que coisa linda Que Deus fez Gratidão Seja grata De ministro Estou adorando E fazendo almoço E ouvindo É isso aí Marilza Almoço foi bom Depois de vir com a gente Aí Então olha Tem gente De pessoas aqui Que já são de casa Né Fri Todo mundo Todos vocês Seguem à vontade Então olha Seja isso Traga isso pra você Seja leve Nessa administração Da sua vida Um propósito De vida Sabe Chega no ambiente Chega Seja luz Administre melhor E seja luz Seja uma pessoa Que traga uma notícia boa Sabe Que energize Que coloca uma luz Dentro daquele ambiente Puxa que legal Um alto astral Sabe Uma palavra de fé Uma palavra de amor E você vai trabalhar Vai ser produtivo Vai conquistar Tenha sonhos Sonhos Somos combustíveis Nossa Tenha sonhos Sonhe Sonhe Escreva esse sonho No papel Sabe Produza Vai atrás Ah não Mas eu já estou velho Ah já estou com 50 60 É assim que acontece Eu também Ano que vem eu faço 50 Se Deus quiser Amém Aí E essa vida Que a gente leva Lógico Sonhos Eles Tipo Dão aquele combustível A mais Pra gente prosseguir Eu sei que muitos desafios Acontecem na nossa vida Mas a gente não pode desistir Não gente Vamos valorizar Graças a Deus Igual a gente está colocando Né Marcos A gente está com saúde Temos força ainda Pra continuar Pra caminhar Então vamos persistir Não vamos desistir Não Então vamos agradecer Também aqueles que estão lá No Face Ó Alessandra Claro né Alessandra Cipriano Sente conosco aí Muito obrigada Alessandra A Roseli da Silva De Airoca Muito obrigada Roseli Querida A Luzia Camargo Também conosco O Marcos Valva Ele Que está lá Em São José dos Campos Nos acompanhando Muito obrigada A todos aí Que estão pelo Facebook E pelo Instagram também É isso aí Um abração Pra todo mundo Todo mundo Que está junto com a gente E administra esse tempo Tem uma frase Que diz também Assim ó Já basta ser ocupado A questão é Com o que estamos ocupados Então você quer administrar Sua vida Você está ocupado Com o que? O que que você está fazendo Com a sua vida? O que que está sendo ocupado? Porque ocupação Todos nós Você tem Você quer ficar sentado Na frente da TV O tempo inteiro? Você está ocupado Você está ali Meu filho Está tendo alguma ação Agora Por que que você está sendo ocupado? Porque muitas das vezes Você dedica muito o seu tempo Com coisas que não tem importância E o que que você está sendo ocupado? O que que te leva a essa ocupação? É bom que se pense nisso É bom que se tenha Essa Essa noção Eu estou gastando meu tempo Com o que? É produtivo? É saudável? Eu preciso fazer? O que que isso está me trazendo? Como líder Já que essa semana É de liderança também Como líder Aonde que isso está me levando? Está sendo importante para a minha equipe? Isso agrega para a minha função? Isso agrega para a minha casa? Eu preciso fazer isso? Faça perguntas Que você terá resposta Sempre Tenha calma Respire E faça as perguntas Está sendo produtivo? Quando terminar o seu dia Também se pergunte Está sendo produtivo? Ok aí, Preto? Ok, ok No nosso tempo Marcando O nosso Meio tempo Aqui Conforme a gente Combinou Mas está tudo ok E a gente já Prosseguindo A gente falou a primeira A primeira dica Essas dicas especiais E lembrando Igual a gente está colocando Vai estar tudo no site Na coluna Não esquece não www.jornalpanoramaminas.com.br Aquele que captou A entre no meio Pode assistir depois E claro Ler a nossa coluna Exatamente Que vai pegar tudo direitinho Na coluna Está tudo organizado Direitinho para você Só o artigo Aqui a gente fala Nós estamos ao vivo Não queremos ficar enfadões Então nós já participamos De tudo aqui com você A segunda É justamente Essa que eu acabei de dizer Acaba com a sua eficácia Dedicando-se Às coisas que não têm importância Pessoas que ficam Se dedicando Às situações Que não têm importância Aí Acaba gastando Seu tempo Mas não sendo produtivo A terceira então Reduzem o próprio potencial Dedicando-se Às tarefas Para as quais Não foram treinadas Então Muitas das vezes O líder Gasta muito tempo É Não treina As pessoas Ó O doutor Rodolfo Faria Advogado Entrou aí Um abração aí Doutor Rodolfo Deixa a palminha aí Deus abençoe Parceirão aí também Né Rodolfo Faria Advogado De cachorro Então ó A hora que você Pega isso Treine os seus funcionários Treine as pessoas Treine a sua equipe Porque a única coisa Pior do que treinar Os funcionários E os perder É não treinar E os manter Então você vai perder Muito tempo Se você Não treinar Aí você vai se desgastar Demais Um abraço aí também Doutor Doutor Rodolfo Tô mandando um abraço Pra você aí também É Um abraço A Brenda também Tá colocando Coraçãozinho Agradecendo aí Ô Brenda Beijinhos Isso Coraçãozinho aí Da Brenda Que Deus abençoe Todos vocês Olha só O que que a gente traz Treine as pessoas Traga seus funcionários Pra que não perca tempo Dentro das suas habilidades Tem uma frase Que diz assim Ela serve pra tudo Mas eu gosto Você nunca treina Águia Você nunca vai conseguir Fazer com que uma galinha Seja águia Obrigado aí Doutor Você nunca vai conseguir fazer Cada um Dentro da sua função Cada um dentro da sua função Então você vai treinar Uma pessoa Ela tem melhor habilidade Pra que Não adianta Muitas das vezes Eu não tenho essa habilidade Jornalística Da Priscila Toda E eu porque Ah eu quero ser Não Não, mas eu não tenho Quem tem é ela Às vezes eu não consigo Ter essa toda Essa expertise Numa live De conduzir De deixar a pessoa à vontade Mas Ela tem Então Tá na função certa Você não perde Faz sentido? Faz Todas Então O que que nós precisamos fazer? Coisas que as pessoas Que administram melhor As suas vidas Elas fazem Elas potencializam Seu propósito De vida Entenda qual é Seu propósito De vida E potencialize isso Depois Elas enfatizam Seus valores O que que é? Proporciona Realização pessoal Quais são Seus valores? Você gosta Do que que você faz? Você ama O que você faz? Por que que você faz? Tem gente que sofre demais Porque não ama Tá na função errada E o pior Ele fica 10, 20, 30, 40 anos Falando mal É outro Amaldiçoando O local Em que está Porque ele não é Propósito de vida dele Faz sentido? Pessoal da Catedral Baipendi Que entrou aí também Um abraço Deu uma caidinha Cadê você? Oi Tô aqui Tô aqui Pra mim Tá dando um Tô Tô te ouvindo Você não tá me vendo? Eu tô te vendo um pouquinho Cara Tô interrompendo Assim A imagem Mas o som tá Tá ok Ah ok Deve ser a nossa internet Que tem que mandar De novo Tá Então vamos lá Estamos indo Finalmente Maximizam Seus pontos fortes Um abraço aí Pessoal da Catedral Baipendi Que entrou aí Maximizam Seus pontos fortes Isso as torna Mais eficaz Seu ponto Em que que você é bom? Aumente Sabe? A questão é A gente ver Em que que eu sou bom? Qual que é a minha função? Como que eu mudo as coisas? E eu coloco mais lenha nisso Mais força no que que eu sou bom? Maximizar seu ponto forte Então eu sou bom no que? Em comunicação? Eu sou bom em trabalho braçal? Eu sou bom no que? Sou bom em argumentação? Maximiza seu ponto forte Você vai ter resultado muito mais rápido Do que você ficar se forçando muito Nos seus pontos fracos Aumentam sua alegria Olha só Pessoas que sabem administrar bem a sua vida Porque quando você aumenta a sua alegria Você se torna mais saudável Pessoas alegres são mais felizes Mais saudáveis Né? Isso aí já tem estudo que confirma isso Capacitam e orientam outras pessoas Tem prazer em capacitar e orientar outras pessoas Isso contribui pra sua produtividade E por último Não menos importante Pessoas que administram muito bem a sua vida Agregam valor a outras pessoas Agrega valor a outra pessoa É interessante Essas pessoas estarem juntas Estarem conosco Não é? Catedral, abraço pra vocês Não, abraço pra vocês também Então é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã Então, ó Administre a sua vida E administre muito bem a sua vida Tempo, 24 horas todos têm Maximize seu ponto forte Tenha alegria E agrega valor a outras pessoas O que eu posso te ajudar? Em que eu posso te servir? Ou eu estou vendo que eu posso te ajudar? Por que não te ajudar? Certo? Tá, certíssimo Não vamos cruzar os braços aí Não, deixar a vida passar E sem produzir Se você tem o seu destaque aí Vamos agregar ainda mais valor Se eu sou assim, boa Ah, eu gosto de sorrir, de conversar Vamos continuar Ah não, Priscila Eu prefiro ouvir Vai, ouça mais Gente, são os dons que Deus nos deu Então é só a gente capacitar um pouquinho mais, né Marcos? Porque isso já está na conta Vamos assim dizer Exatamente, exatamente Viva com leveza Viva com alegria Sabe? Goste do que você faz Ame o que você faz Ame as pessoas à sua volta Se vem aquele sentimento de revolta Começa a ser grato a Deus Se questione Por que esse sentimento? Por que eu estou me sentindo assim? Eu não tenho motivo Olha o sorriso de uma criança Olha um idoso com alegria Sabe? Admire essas coisas da vida As fases da vida que você tem O seu emprego Seus patrões Seus funcionários Seja grato Gratidão é tudo que nós precisamos por esses dias Prêmio É isso mesmo Recado importantíssimo Nesse Frente a Frente de hoje Onde a gente colocou, né Não administre seu tempo E sim administre a sua vida Então é uma forma mais objetiva, gente O que é o meu prioridade? Qual que é a minha prioridade? Qual que é o meu principal? Então vamos olhar Vamos analisar Porque senão a gente vai deixar a vida passar E depois a gente vai ter que prestar conta É isso mesmo É isso daí, Pri Nós, olha Nessa segunda-feira Deixamos aí uma Bela mensagem pra você Ouça E que com certeza Você vai ser edificado na sua vida Mantenha a mente firme Pensamentos positivos Fé em Deus E olha E sonhe Não deixe de sonhar Muitas das vezes a gente diz assim Mas pra que eu vou sonhar? Pra que esse negócio de liderança? Provérbios vem dizendo A direção certa vem de Deus Então Deus vai dar direcionamento Mas você O direito de sonhar Ele não tirou seu E nenhum direito de projetar A sua vida Então Faça isso Viva amor Viva com chão E viva com alegria Amém Isso mesmo, Marcos Ok Então ó Só pra finalizar aqui Eu vou agradecer o pessoal Que tá lá no Facebook também A Catiana Maria de Cruzilha A Vita Seidler Lá de Taquara No Rio Grande do Sul Muito obrigada E também a Monique Evelyn da Silva Ela que é psicóloga Grande parceira aqui também Do Jornal Panorama Que está lá em Pouso Alto Obrigada a todos aí do Facebook E claro E claro Aqui do Instagram também Vai lá Vamos lá Um abração pra todo mundo aí É isso mesmo O doutor Rodolfo Que esteve conosco Clemilton Lopes O pessoal do Catedral Da Baipendi Aqui Também conosco A todos que estiveram aqui No Instagram Peço aí Deixa aí seu comentário Vamos analisar Lembre de assistir também Depois E se possível Vá lá No site O jornalpanoramaminas.com.br E leia a coluna Que nessa semana Vai estar lá E todas as sequências Estão lá E claro No Spotify Que é uma maneira também De você ouvir o nosso programa Muito obrigada a todos Obrigado pessoal Do Facebook Do Instagram Do Youtube Spotify Pessoal que lê a nossa coluna Toda segunda-feira Às 11 horas Nós estamos aqui Dando o nosso melhor Um conteúdo pra você Uma palavra de fé De esperança Liderança É o que nós precisamos Para viver Nesses dias Que Deus abençoe Mais uma vez Muito obrigado Pri Dar mais uma parceria Em nota O Jornal Panorama Os diretores Que Deus continue abençoando A cada um de vocês Tamo junto Amém 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 Marcos Então até segunda E vamos combinar E pro pessoal acompanhar Que tem Surpresa Tchau 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 Amém Com Deus